Após anos admirando uma moça da cidade, você finalmente tem a chance de se aproximar dela. Cada um acabou de sair de um momento difícil da vida. Você é de uma depressão e ela de um divórcio. As coisas estão dando certo. Você está mais feliz do que nunca. Um está curando a ferida do outro. Quando ela te revela o maior segredo, que tem AIDS. O que você faria? Abandonaria a mulher que ama por medo da doença? Ficaria com ela? Como vocês iriam fazer amor? Como contar isso para a família e amigos? Será que é melhor fazer um quadrinho sobre isso e evitar longas perguntas? Isso e muito mais você encontra no Sensível Pílulas Azuis, de Frederick Peters.